Onde é o baile que o bonde é? Onde vai partir? Só nave bolada, rabiscando as estradas Humildade e disciplina pra chegar e sair Ela quer tá perto, quase tem um treco, mas eu tô esperto Sempre no correto, certo pelo certo, é só papo reto Ela quer tá perto, quase tem um treco, mas eu tô esperto Sempre no correto, certo pelo certo, é só papo reto Ei, PH, vou de draft com emblema de time só pra chavear Caiu passos, tá no beat, vai faltar elástico pra enrolar Vai faltar crítico pra nos criticar Vai faltar problema pra incomodar Só não falta nada do que precisar Ela se interessa com o fino de ouro Se impressiona com a fama do bolso Ela tem tudo do próprio esforço Ela tá esgueirando o álcool Tô confundindo essa gótico suco Embaralhando o louco com as mãos Tô misturando zoológico tudo E doceirão destampado na bolsa Ela quer tá perto, quase tem um treco, mas eu tô esperto Sempre no correto, certo pelo certo, é só papo reto Ela quer tá perto, quase tem um treco, mas eu tô esperto Sempre no correto, certo pelo certo, é só papo reto Os que vem daqui já tão com a vida encaminhada Atrás do whisky, paz danada Que elas quer subir Tá sofisticada a vida Deu uma alterada E agora até quem deu risada Quer poder tá aqui Teresera quer poder tá aqui O sonho faz o que é poder tá aqui Só de verdade que vai tá aqui O pai e o pai não tá com medo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau